Não tem que parar de me, eu tô todo mundo aqui 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 Escritei botando mina, hein Eu também escutei, também escutei O culpador aqui, ó Krawk, me droppa um pente AR, mano Tô com certeza, sem atenção Vem cá, vem cá, Mandela, vem cá, Luiz Se eu dropar, eu vou ficar com trinta Tô indo, bro Eu posso dropar, balde aia Vou melhorar as cabanas ali, Krawk Calma, viado Calma, calma Beleza então, mano Se eu bater de frente com um cara, não vai ter controle Se o cara tá pro mesmo pra te esperar, mano Deixa eu pegar essa forma Armarito principal Eu tava vendo se tinha gente na casa Naquelas casinha de baixo ali Ó o pente de arreino, na cabana Vou pegar lá, deixa eu pegar, deixa eu pegar Ó Isso, acho que eu tava com o quanto? Minha arma zerada O... Quer descer ali? Quer descer ali? Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tá ligado as casas ali atrás Acho que tem uns quase ali em cima, mano Que já lutearam, né Tem cara em reversagem, hein Calca o cara em reversagem Não, aqui lutearam, não Oba, que tem umas casas ali atrás, mano Casa verde ali Ali tem loot também, ó Tu pôr o colete lá, Krawk? Aonde? Lá em cima lá? É Upei Qual o upador de colete aqui, ó Mas dela, tá ligado a t-gema dela Não tem colete Não Nem mira tem Ah, e a osso Vou jogar sem mira Tô com um pipode aqui em reserva, hein Pra dar Tô aí Pipode pra dar Qual foi o upador aqui, ó Ninguém vai usar, pô Tem colete novo Krawk, tem colete? Tá com qual Krawk? Colete 3 Outro 3 também Vou usar aqui então Hum Tem gelo? Não Tem um gelo Ó, tem outro podor de colete lá na casa de madeira ali embaixo no W Mas uma rota boa essa aqui hein, rapaziada Mano, eu não podia ser pra lá Essa rota aqui é boa, hein família Ouviram? É, só falta aqui de gelo pra mim, velho Eu fazia essa rota aqui pro pedro, cê bebeu, só que eu não caia ali, não caia na verdade Baque, vai aquele bipod back, vai aquele bipod back Boa, boa Tem um P que quiser fazer parte Segurei na caixa de bateria então Eu quero, quero Tem MP aí, tem MP aí Mano, vou pair meu colete Toma aqui o bipod, toma o bipod Pair meu colete 1x2 Pair meu colete 1x2 Pair meu colete a 2 ali Boa Quero P coreta Eu também Eu já tô, só que não tem cartucho Tô com 1 kit só, velho Tô com 1 kit só, velho Tirei um 4, mano No cara aqui não Mano, mas tá bem zão de luz Não, cara, ele não tinha o river side Tô aqui em teador 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 Será que bimma com alguém? Alguém? O... 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 Valeu Qual foi? Quanto gelo? 1 1 1 1 De missão assim, precisa? Camperar, viata Bora camperar Vi mais atacar a gente Vai ter caído Certeza Qual foi a gente campear naquela casa de madeira lá, ó Libimos ali Pega a vizinha do morro de trás ou da frente aqui descendo? Nossa casa é ele ali, né? Na esquerda Viu, os caras devem estar lá, pô, lá, marcando Se eu não caí... se ninguém caiu aqui Você tá lutado Não tá gravado Tem que tirar na guarita, viado Tem que tirar na guarita Kit rolou o baque Kit aqui na guarita, vou pegar Eu só quero mira Também Vou lutar o bima já Quem ta com pistolinha de cura? Eu, eu, eu. Alguém ta sentindo? Eu. Te dar tiro aqui é foda, Tox. Colhei de 2 aqui, Tox. Falta só 5 de vida pra encher a tua. Tá sentindo ou coi? Tô, tô, zerado. Tem um cara na mina. Ah, é lá em cima, Tox. Tem um cara na mina. Lá na garage lá, ó. Qual vai ser? Pode pegar a casa de madeira, velho. Lá em cima, lá em cima. Bora segurar a casa de madeira aqui. Bora pegar a casa de madeira aqui. Mano, essa casa de madeira aqui não é boa, mano. Isso aqui... Vai fechar aqui, ó. Pra cá, eu acho que... Mano, rezar pra fechar pra nós. Só fica olhando aqui, cara. Só fica olhando o morro. Foda é de cima aqui, mano. Não vem de cima não, mano. Pega o galpão aqui em cima, 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 mano. Eu queria ficar de pequeno. Mano, acho que deitou não foi só um não. Eu dei 3 em 1 e deu 200 batidas no outro. Eu dei 1. Eu dei 2. Eu dei 2. Eu dei 2. 1, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL 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 O KRAUK VAMOS PEGAR ESSE CARAQUI VAMOS PEGAR ESSE CARAQUI VEM 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 RUSHA DÃO Tô tendo vida. Tô tendo um kit. Eles ralaram, eles ralaram daqui, eles ralaram. Relaxa. Tá safe, tá safe? Tamo safe. Aqui tá. Ó o cara ali embaixo. Eles ruxaram. Aproveita, aproveita pra pegar a posição. Vamo, vamo, vamo. Ó os cara aqui panguando, os cara aqui na frente panguando. Tô tendo um gerais, vamo grudir. Tô tendo um gerais, eu vou desfugir. Tô tendo um gerais, eu vou desfugir aqui. Mãe, eu tento pegar aqui rápido. Os cara da exit. Velocinho ia pegar rápido. Mano, esses cara tava com muito gerais... Mano, esses cara tava com muito gerais. é o viado cara vem cá vem cá o kit aqui ó não pega a posição pega a posição pega tem 4x aqui eu tenho 4x aqui cara lá na frente calma está sempre que tem cara na direita também cara atrás tem cara na direita aí puxando tem tá aqui no gelo aqui tem que pegar a casa eu peguei a casa vou ficar atrás dessa pedra tem gelo aí tem gelo aí tem gelo aí tem gelo aí eu tenho eu tenho eu tenho vou dropar 2 vou dropar 2 vou dropar 2 eu dropei aqui ó eu dropei aqui craud mano pior que eu vou fechar na água fechar na água aqui véi mano vamos eliminar as coisas em pra hoje deixa atratado deixa atratado deixa atratado dropa tem 4x aqui eu tinha que ir ao rádio gel do cara aí boa e hg já foi tem mais um hg não gosta de dar cabo morreu geral morreu geral e aí muito mal do outro lado pega essa caquinha aqui da frente tem cara aqui pega os cara que tá fino derrubbei olha o cara do ataque que é deito matei e o cara aqui dá esse impacto e o 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